Vai, se quer ir embora Eu não peço pra ficar Vai, pode ser tarde Quando tu quiser voltar Vai, vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata Tu só quer me ver sofrer Pode seguir tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Pode seguir tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Jodência hoje ao vivo Vai, se quer ir embora Eu não peço pra ficar Vai, pode ser tarde Quando tu quiser voltar Vai, vai ser difícil Mas eu vou te esquecer Vai, mulher ingrata Tu só quer me ver sofrer Pode seguir tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Me arrastando aos seus pés Pode seguir tua estrada Pode fazer o que quiser Não vou viver humilhado Me arrastando aos seus pés Show